Música Oi pessoal, como vocês estão? Gente, ó A luz do dia Cara, a luz do dia Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber Pra quem ainda me conhece, tá chegando agora no canal O meu nome é Paula Eu sou blogueira Se não sou, se você não conhece, sou E logo você Gente, quem tá aí já sabe que eu sou meio doida, né? Gente, a luz do dia, cara Ainda eu trabalho como CLT Ainda Falta pouco Falta pouco A gente tá com 800 seguidores 800 no Youtube Horas assistidas tá pouco Mas a gente vai chegar lá Gente, olha Eu cansei Eu cheguei agora do serviço Estou tentando arrumar o quarto Pra gente começar a gravar o nosso challenge de Halloween De Halloween De Halloween Voltando aqui, pessoal Gente, eu vou dar uma mostrada aqui no meu quarto pra vocês A luz do dia Gente, eu não vejo a luz do dia Ó Assim tá feia Assim tá pior Eu tô nem aí Tá Eu tô animada Eu tô animada, cara Gente, deu 13 mil visualizações em um vídeo Em 48 horas Pra mim é muito É muita coisa Tá, ó A minha cama tava uma bagunça Gente Quatro filhos Trabalho CLT Tudo que você já sabe, tá Então Eu dei uma arrumadinha aqui Dobrei as roupas Já arrumei o nosso estúdio O nosso estúdio O nosso estúdio Gente, eu não fumo maconha Eu não fumo droga, tá Eu sou assim Então Ó Ali é um puff improvisado Tá com as minhas maquiagens em cima Ring light estragado E a gente usa muito bem Outro ring light Oi, galera Ó Gente, a minha bancada Cremes De passar no cabelo Um monte de coisa Ali uma caixa Que tava a minha bota Eu tirei Os shampoo e condicionadores Que a gente tá usando aqui Pro nosso Como que é o nome? Projeto Rapunzel Sim, gente Ó Ele tá Naturation Eu tenho muito 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 cabelo Ó Gente, eu vou aprender a gravar, tá Se tiver chacoalhando aí Vocês me desculpem Mas é isso Por enquanto A bancada Cheia de coisa Depois eu vou fazer um vídeo Arrumando isso daqui E vocês vão me acompanhar Beleza, galera? Vem lavar o rosto comigo Pra gente começar A nossa maquiagem A nossa maquiagem Gostou? Gostou? Não gostou? Oi, galera Gente, ó Achei um lugar aqui Pra gente Lavar o rosto Pessoal Eu tenho muito cabelo Vem Olha isso Gente, vocês que me acompanham Estão me acompanhando aí Desde o começo Desde agora Porque nós tá no começo A gente vai crescer, hein? A gente vai bombar, galera Vocês sabem que eu sou meio Desparafuso, né? Então Provavelmente eu vou estar gravando E vou acabar entrando em outro assunto E outro, e outro, e outro Gente, e por aí vai Nós vamos lavar o rosto Com o sabonete Líquido da Mary Kay Vamos molhar bem o nosso rosto aqui Ai, quanto dojo Pessoal, o rosto está ensopado Eu estou parecendo um panda Mas é porque eu tava com rímel Ai, gente Ontem eu fiz uma maquiagem Bem simplesinha assim, sabe? Que eu fui numa amiga minha E Eu levei Quer dizer, eu não lavei o rosto E eu continuei com o rímel Então é por isso que meu rosto está Mas Agora nós vamos lavar Ele está bem molhado Eu uso o sabonete Líquido da Mary Kay O É, 3 em 1 Pele mista oleosa Gente Ele é muito gostosinho Parece que vem umas pedrinhas nele, sabe? E ele lava muito, muito bem Quer ver? Ó Olha isso Esfrega, esfrega, esfrega Gente, eu nem enxaguei Eu só lavei, sem brincadeira Agora a gente vai enxaguar esse rosto aqui Eu acho que eu não consegui enxaguar pra vocês Pera aí Vou colocar vocês aqui embaixo Pra vocês acompanharem Vamos ver se vai dar Eu consigo ver a foto Gente, olha como que o sabonete é bom Uma vez só que eu lavei Lavei uma vez Ai, tem um calor hoje, gente Agora eu tô gostosa Pessoal, estamos com o rosto lavado A luz do sol Pra quem nunca viu a minha pele aí assim Gente, olha É uma pele normal Eu gosto de todo mundo, né? Tem marca de expressão Tem manchinha Isso daqui era espinha, tá? Eu vou fazer a minha unha hoje Para de julgar Não faça isso, hein? Deus tá vendo Isso daqui é tudo manchinha, pessoal Ó Quase que eu derrubo Esse lanche Olha, pessoal Aqui é mais escuro Aqui também Mas ó, tá bonitinho E eu vou arrumar o dente também Para de julgar Sorry Vamos passar o nosso creme Da Mary Kay Pele mista à oleosa Gente, olha como fica limpinho Vamos para o creme, pessoal Ai, deixa eu compartilhar aqui com vocês Que vocês são meus besties agora, né? Sim, amigos Tá aqui, amiga Então, gente Pra quem não sabe Ou tá chegando agora E caiu de paraquedas Achou um vídeo, achou legal E veio ver mais Eu perdi a visão do olho esquerdo Pode ver que ele é torto, gente Ó Ele anda sozinho pro lado, tá? Mas a cor dele é linda Porque Deus que fez Olha Ele é torto E isso é uma coisa que me incomoda Incomodava Dói um pouquinho Mas não tanto quanto antes Eu só não vou falar muito Porque senão vocês já sabem, né? Que eu sou muito sentida Gente, isso daqui dá pro rosto inteiro E agora que eu tô gravando pra vocês E chegou um comentário Aqui no YouTube Mas eu posto em vários lugares ao mesmo tempo Então provavelmente vocês vão estar no TikTok Instagram ouvindo também Então, pessoal É que a câmera, ela dá umas travadas, sabe? Isso me incomoda Ainda Mas Eu sou uma pessoa tímida e tal, tal, tal Só que eu tô começando a pegar um vínculo aqui com vocês Não, agora é sério Sem brincadeira, gente E Querendo ou não Isso tá me ajudando muito Porque se eu vesse esse comentário Há Uns dois meses atrás Três meses Eu ia parar de gravar e acabar comigo E eu ia começar a chorar Como é uma coisa que Como é uma coisa que eu não controlo, gente É Eu vou ter que me acostumar, né? É de mim É meu olho Vai ser torto e acabou Quem gostou, gostou Quem não gostou, gente Eu não posso fazer nada E não tem como eu voltar a enxergar Por causa de alguém Vocês acham que eu não queria? Eu queria Mas tá tudo bem, gente E vai ter comentário bom Comentário ruim Pessoal, e é isso, tá? Eu amo fazer maquiagem Eu amo fazer o que eu tô fazendo agora Quando alguém te perguntar O que você quer ser quando crescer E você não souber responder É porque não chegou a hora de você saber ainda, tá? Eu quero ser blogueira Por que blogueira? Gente Ajudar o próximo, cara O que você acha que uma blogueira faz? Ela influencia a pessoa a fazer algo Então seja um influenciador do bem aí, tá? Ajude o próximo Ajude teu amigo Teu parente, teu familiar Quem estiver perto de você Então, gente Isso tá me ajudando A mostrar melhor a minha personalidade A ter um pouco mais de autoconfiança A poder tentar falar um pouco melhor Vocês acham que eu tô falando bem? Gente, eu tô tentando Se der certo, deu E se não der, deu também Porque eu tentei E quem vai falar que deu errado? Deu certo, sim, gente Ó, deu certo A gente já tá aí, ó Há um, dois, três meses aí E a gente vai continuar Infinito e além Vamos começar a nossa sobrancelha? Pessoal, aqui Eu já dei marqueada nela, tá? Pode ver que essa daqui Tá até mais pra baixo E essa daqui nem se move mais Nós vamos pegar Gente, eu tava com o negócio na mão Achei Ele vai pegar o soro fisiológico Essa menina não tem problema, gente Ele não é normal Que ela tem problema Essa menina Soro fisiológico Sabonete glicerinado Quando eu não derruba Eu quebro Iai, iai Pessoal A marca desse sabonete aqui, ó É Eyebow Ambow Gente, A-N-N-B-O-W Ambow Eu acho Ó Coloca um pouquinho aqui Uma escovinha Passa Pessoal Passei aqui Ó Pode ver que Isso daqui, gente É uma espuminha Do próprio sabonete, tá? Coloca aqui, ó A gente deposita essa espuminha aqui E vai puxando pra cima É só pentear Vai penteando aí Penteia 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 Gente, passa a escovinha Aqui, ó Isso, galera Ó Você vai passando E vai ajustando ela Pro formato que você quer, tá? Você pode deixar ela lá em cima Ó Que veio até pra baixo E dá, ó Tá vendo? A gente vai passar lá pra cima Meus cachorros Tratinhos Cachorros da rua, gente Desconsidere esses barulhos Pessoal Já passei a sombra em cima Aqui da nossa Sobrancelha Paleta da Make B Hoje eu tô usando Essa cor aqui, pessoal Com esse pincel Olha Eu pego Na sobrancelha Eu não tô tirando o excesso, tá? Eu tô colocando com o excesso mesmo Pessoal Com as duas sobrancelhas prontas Eu pego um cotonete E o nosso soro aqui Fisiológico Pode ser água, gente Mas é o que tava aqui perto Olha Nós vamos tirando o excesso do sabonete, tá? Pra na hora que a gente aplicar a base Ela não alterar Não craquelar Pessoal Base da Tractas Era um Olha, coitada Já tá até acabando E ela rende muito bem Eu comprei ela na internet, gente Porque eu não achei Nas lojas físicas aqui Da minha cidade Pega um pincel Língua de gato Pessoal Tem que passar no olho todo, tá? Só que como eu vou buscar Minhas crianças na minha mãe Cheguei mais cedo do serviço hoje, né? Aproveitei pra começar a gravar Vou buscar eles E eu volto a terminar com vocês Tem muita coisa pela frente Mas pra vocês vai ser rapidinho Pessoal Eu já fui buscar as crianças Já jantei na minha mãe Tava maravilhoso Comigo de mãe é top, né? E já voltei aqui Pra gente tá terminando Terminando de começar, né? Pessoal Pele Pronta, né? A hidratação Já lavamos Vamos para o Olhinho da Maxlog Gente Ó Ele é muito bom, viu? Só que eu sempre ponho muito O que eu ponho aqui Dá pra usar no rosto inteiro Eu peguei a ideia A inspiração do De uma caveira Eu acho que é Eu acho que é os traços De uma caveira, gente Tomara que fique bom Vai ficar bom Porque se não ficar bom Vai ficar bom Vocês sabem disso, né? É sempre uma ideia Que a gente tem Não tem segundo plano Porque o primeiro Ou dá certo ou dá certo Agora a gente deixa Esse olhinho secar Pra deixar a nossa pele Absorver ele Pessoal Já peguei aqui A nossa base Sim, hoje A maquiagem vai ser Ao contrário, tá? Nós vamos fazer a pele Dar o acabamento Depois a gente vem Com a maquiagem artística É As outras duas Se eu não me engano Foi as outras duas Foi assim também Foi assim A gente pega a nossa base Da Face Beauty Gente, essa base Ela é uma segunda pele Digamos assim Porque Ela dá uma absorvida Tão legal Não craquela Não deixa aquele aspecto De pele ressecada Sabe? Olha como que ela vai Estumindo na pele Pessoal Agora a gente vai vir aqui Com o nosso pó translúcido Não Retira o que eu disse Esquece E deleta Cancel Nós vamos vir com Corretivo, gente Com um corretivo Pronto, gente Vamos para Vamos para o nosso corretivo Pessoal Esse corretivo Eu comprei ele na Shope O cheiro O cheiro dele Gente É um cheiro De chocolate Ai, olha É um cheiro maravilhoso Porque tem cosmético Que vocês compram Maquiagem aí Que O cheiro é muito ruim E esse daqui É muito bom Pessoal Essa parte clara Nós passamos Para iluminar O rosto Tá? Todo lugar Que nós passamos A clara Ela vai iluminar O rosto E a parte escura Vai ser para dar Um formato E uma Vai dar uma Aprofundada Gente Pode ver que Todo o local Que tiver Todo o local Que tiver Com Esse escuro Aqui Com o corretivo Escuro Gente Vai dar Uma sensação De rosto Mais fino Ou vai Dar uma Vai fazer um desenho No rosto de vocês Pessoal Logo eu aprendo A explicar melhorzinho Vocês sabem Que é somente Aqui Que eu faço As minhas Marcações Olha Aqui no nariz O meio Vai ser para dar Uma sensação Que ele é um pouquinho Mais fino Eu não ligo Gente Para nariz fino Ou nariz mais gordinho É que eu acho bonito Na hora da maquiagem Ele está iluminado Porque aqui Na parte escura Ele vai dar uma afinada E aqui Ele vai ficar O nariz mais retinho Sabe? Agora nós vamos Com uma esponjinha Eu Vou repetir Para vocês Novamente Tá gente? Eu sempre faço A parte clara Primeiro Nossa Aqui eu passei Igual meu olho Quase nada É porque Está no finalzinho Pronto Por que você fez isso? Não sei Eu quis Vai saber Vai saber Gente Vai saber Pessoal Pode dar uma olhadinha Da onde ficou O corretivo mais claro Parece que iluminou Agora Eu não tinha espalhado O corretivo mais escuro Eu vou espalhar Para vocês verem Se vai dar diferença Essa tal O corretivo escuro Ele dá Meio que uma sombra Um sombreado Na maquiagem Sabe? Pessoal Olha a diferença De um lado Para o outro Ó Aqui Aparentemente Deu uma leve É Acentuado Aqui Parece que tem Uma sombra Até na hora Que vira Porque Faz contraste Do mais claro Para o mais escuro Aqui não Fala aí Para mim Nos comentários O que vocês acharam? Está dando diferença aí? Pessoal Agora sim Agora a gente vem Com o nosso Pó translúcido Da Lady Beauty Gente Esse Pó translúcido Ele é muito cheiroso Muito 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 cheiroso Uau Ele tem um cheiro De creme Sabe? Esse creme Gostosinho Vamos fazer A marcação Aqui Vamos fazer Uma pele Bem bonita Para o desenho Que nós Vamos fazer Depois Mais bonito Ainda Lembra De passar O pó translúcido No mesmo Local Que vocês Passaram O corretivo Vai ser Vai ser Mais ou menos A mesma Marcação O pó translúcido Ele está Aplicado No nosso Rosto Agora nós Vamos pegar Vocês vão pegar No caso Isso aí É Um controle Em pó Da cor Que vocês Preferirem Eu uso Um tom Uns dois Cimas Acima do Meu Uns Dois Tons Acima do Meu Ó Peguei Aqui O pó O translúcido Quanto O outro Pó Nós vamos Fazer A marcação Da mesma Maneira Que a gente Fez Com 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 Outro Contorno Gel Gente Ó Luz e sombra Nós estamos Fazendo Aqui Você fez curso Você sabe Não gente Eu não sei Eu estou Ensinando Para vocês O que eu sei Aqui O que eu aprendi Sozinha Aí vocês Vão pegar As dicas Que eu estou Dando E vai utilizar Da maneira Que vocês Achar melhor E vai criar O estilo De vocês Pessoal Agora eu vou Vim com Um pó Espalhando Selando Essa pele Aqui E já Aplicando O outro Esse pó É o pó Da Luizance Olha Eu venho Levemente Passando E espalhando O que está Embaixo É que a gente Vai fazendo Rapidinho Assim Eu acho Que vocês Não conseguem Perceber Ó Eu pego O pó Pode ver Eu estou Com o pó Eu deposito O pincel E vou arrastando Daí Sabe Uma vassourinha Você vai Varrendo Nessas 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 Varridinhas Que você Vai dando O local Da tua Pele Que estava Sem Produto Em pó No caso Porque a gente Passou a base líquida O que estava Sem produto Em pó Você vai Arrastando E esse produto Vai caindo Na tua pele E vai selando Olha a diferença Pessoal Olha como que ficou Espalhado Eu estou ficando Apaixonada em fazer Pele Eu sou uma pessoa Que amo cor Amo Gente É quatro cores Aqui ó Brincando Tá E tudo cor Assim Nada a ver Nada que combina Bem inimiga da moda Põe um roxo Um cintilante É Um verde de água E vai indo Sabe Mas não Olha isso Isso aqui é uma espinha Tá Vai sair Vamos passar um blush Aqui Para dar uma iluminada Assim Um ar de Feliz Assim Saudável Sabe Vamos com Esse blush Gente Esse blush Dessa paleta É incrível Olha o tamanhozinho Do meu pincel Que eu quero Ficar bem Marcadinho Ó Gente É isso que a gente Vai fazer Tá Pessoal Eu peguei Um pincel Aqui ó De desenho De ponta fina E uma bruma E uma bruma Eu vou pegar Essa bruma Vou colocar No pincel Paleta da pink 21 Eu vou pegar Esse roxo Aqui ó Vamos tentar Agora Pessoal Pessoal A princípio A pele Tá pronta Depois a gente Só vai vir Com o iluminador E eu vou dar E eu vou dar um retoque Aqui na sobrancelha Eu não sei vocês Mas toda vez Que eu faço a pele Gente Conforme você vai Passando aí O pó Passando a base Tem alguns lugares Que eu tiro Porque eu não gosto De nenhum lugar Sem base Sem pó Então Eu passo novamente Tá Depois pode ver Aqui no cantinho Eu vou passar novamente E vou vir Tirando o excesso Com um pincelzinho E vai ficar bem melhor Pessoal Eu peguei um lápis branco Que nós vamos fazer O desenho Da nossa caveira É Vai ser uma caveira Gente Não vai ser uma caveira Assustadora Porque vocês sabem Que não é comigo Mas vai ser uma caveirinha Tipo Uma menininha Eu vou tentar Aqui a gente vai Puxar Vamos fazendo junto Vamos Tchau Tchau Pessoal Eu fiz a marcação Aqui Agora eu vou vir Com uma sombra Tá Desenhando Passando por cima De onde eu fiz Aqui E Pessoal Eu peguei Um pincel Aqui ó De desenho De ponta fina E uma bruna Eu vou pegar Essa bruna Vou colocar No pincel A paleta Da Pink 21 Eu vou pegar Esse roxo Aqui ó Vamos tentar Agora Derrubei de novo Eder Fe Se Eder Tra Si Se Se Quero te ter, quero te usar Vem sentar sem parar Quero te ter Pessoal, eu fiz a marcação aqui do que nós vamos fazer, tá? Agora eu vou pegar Peguei um pincel língua de gato Porque eu não achei o meu Outro pincel Aí, ó, eu tô pegando o rosa E eu vou esfumar Aqui, ó, do ladinho Vou fazer como se fosse Não é um contorno Um sombreado Do lado do Isso aqui eu não gostei, tá? Fiz, mas eu não gostei Vou ver se eu tiro Se eu não tiro, vai ficar assim Eu vou vir esfumando Esse rosa Pessoal, peguei o cotonete aqui E a... E o soro fisiológico Eu vou tentar dar uma arruma... Ah, eu vou tentar tirar isso daqui Porque isso daqui ficou feio demais, gente E eu passo a base de novo Eu vou passar de novo, pessoal A base E vou selar com o pó Porque eu achei que ficou muito feio E ia estragar toda a maquiagem Deu uma melhorada Eu acho Pessoal Eu não tô achando muito bom Eu vou dar uma... Eu vou passar o lápis preto em cima Porque eu esqueci o nome Eu vou passar o lápis preto em cima Pessoal, eu não tô um pingo satisfeito Tá, mas vamos pro olho Pra ver se dá uma melhorada Não tá tudo perdido ainda Calma Calma Eu vou pegar esse daqui É um verde água, se eu não me engano Vou passar aqui no começo Oi Oi, filho Quatro cincos Quatro cincos? É, eu tô mandando... Eu tô mandando... Quatro cincos Pessoal Eu vou fazer um delineado com a mesma sombra que a gente usou Pra passar aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo É isso aí, vai dar certo Pessoal, não sei se tá melhorando, mas eu decidi passar a base Pra fazer uns contornos Pra ver se ficava melhor E eu acho que ficou Lembrando, gente, que eu não sou acostumada a fazer essas maquiagens, tá? Então é a primeira vez que eu tô fazendo Se ficar bom Se não ficar Foi um aprendizado E a gente tentou Se você tá me assistindo até agora Curte Comenta Compartilha Ajuda a amiga aqui Gente, tá muito estranho isso daqui Pessoal, a maquiagem ficou assim Gente, essa boca tá horrível Minha boca não é pequena assim Tá parecendo uma velha Nada contra as velhas, tá? Mas é porque ficou feio Então Eu vou passar o batom roxo E vou fazer as linhas com Com o branco Não, fala aí que não ficou feio Mudou totalmente meu rosto Pessoal, tá horrível Eu vou tirar esse batom É, pessoal Alguns dias boto Outros nem tanto Fazer o quê? Agora eu já sei onde eu errei E na próxima vez eu não erro de novo Pessoal, Jay, foi assim que ficou O pessoal, foi isso que a gente conseguiu fazer agora Eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui Pra ficar um pouquinho melhor Dia 2h30 e 1h da manhã E vocês lembram que na hora que a gente começou? Tava sol, né? Pessoal, não deu muito certo Mas tá bom Vamos passar aqui o nosso Esse tá Olha, eu vou ter tido Pessoal, e esse foi o final da nossa make de hoje Ficou 20% de 100% Ficou Mas é o que deu pra fazer hoje É, foi um aprendizado, né? Eu vou fazer outra make dessa manhã, gente Eu vou trazer 100% aqui Então provavelmente vocês vão ver os vídeos Meio que todos juntos, tá? Se vocês assistirem esse daqui Vai pro próximo Que com certeza vai ter uma make babado lá Gente, 2h44 da manhã, tá? Então Na hora que sair a outra Vocês vão me ver Bem diferente E a outra make vai estar maravilhosa Foi um teste Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Gente, esse vídeo provavelmente ficou bem longo aí, tá? Curte, comenta, compartilha Mãe, eu vou pegar copo Beijos E até a próxima Tchau